Existem pessoas que são muito pobres, mas também existem pessoas que são muito ricas, muito além do que você imagina. Esse é o caso do Sultão de Brunei, que possui nada mais, nada menos do que 7 mil carros de luxo. O Sultão deste país vive em uma vida de luxo há muitos anos, e dentre os principais está sua belíssima garagem com milhares de carros de luxos, como os que vamos te apresentar. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para ajudar a gente. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora, confira comigo, a maior coleção de carros do mundo. A vida no país de Brunei Caso você não saiba, o país de Brunei fica localizado no sudeste asiático e é riquíssimo em petróleo. Por isso o país é extremamente próspero e toda a sua população vive basicamente em luxo. O país é governado pelo mesmo Sultão desde o ano de 1668, chamado Hassanal Bulkiah, que vem de uma linhagem conhecida desde o século XV. Então imagine, se sua população é rica e vive em boa vida, o que sobra para o Sultão que detém esse império, hein? É claro, muito dinheiro. Como não temos como te apresentar todos os mais de 7 mil carros que o Sultão possui, iremos te mostrar alguns modelos, o seu valor estimado no mercado e algumas especificações sobre cada um. Então não deixe de assistir o vídeo até o final para saber quanto essa fortuna de carros está avaliada. Modelos disponíveis na garagem do Sultão Os carros estão distribuídos em 5 hangares de aviões que ficam próximos ao Hotel Império. A lista do Sultão não para de aumentar e parece que cada vez mais ele possui vontade de ter diversos carros de luxo. Hassanal possui as seguintes marcas de carro em seu império e iremos especificar alguns dos mais raros da lista. Apenas nessa pequena lista temos listados 2.567 automóveis, nem perto da metade dos 7 mil que ele possui. Confira agora quais são os modelos mais raros do Sultão. Rolls-Royce Phantom 6 Esse carro está disponível apenas por encomenda, sendo que é necessário mais de 800 horas de mão de obra para que apenas a carroceria seja montada. No ano de 2018, o modelo chegou a custar mais de 1 milhão e 500 reais. Mercedes-Benz CLK GTR Esse modelo foi criado especificamente para a Fiat GT Championship Race e custa cerca de 3 milhões e 500 reais. No final da década de 90, apenas 25 modelos foram fabricados para a corrida. Rolls-Royce banhada a ouro O Sultão pagou mais de 14 milhões de dólares para banhar o seu modelo Rolls-Royce Silver Spur 2 Limousine em ouro 24 quilates. Apenas o carro inicial custa cerca de 200 mil dólares. Bentley Java Apenas 18 modelos deste carro foram fabricados no ano de 1994, em cima de uma plataforma da BMW Série 5. Por conta da sua raridade, não foi encontrado um valor estimado para o modelo. Ferrari Mitos Inicialmente, o carro não era para ter sido vendido para o público, mas o Sultão gostou tanto do modelo que pediu dois para a sua coleção. Como o carro é um conceito, o seu preço estimado foi em 300 milhões de dólares. Mercedes-Benz banhada a ouro Parece que o Sultão realmente gosta de carros banhada a ouro. Infelizmente, não se sabe muito sobre o modelo que ele possui ou quanto pagou para ter um carro dessa forma, mas podemos ter uma média pelos 14 milhões de dólares gastos com o Rolls-Royce. Ferrari FX Não se poderia esperar menos do Sultão, que comprou o carro mais rápido que existe dentro da marca da Ferrari. Por conta da sua alta velocidade e o seu tempo rápido de resposta, o modelo foi avaliado em 2 milhões e 600 mil dólares. Rolls-Royce Phantom 2 Continental Esse é o modelo mais caro comprado para acervo do Sultão, e custou nada mais, nada menos do que 14 milhões de dólares em sua versão original, por conta da sua fabricação de 1934. Anteriormente, ele pertencia a um homem na Índia. Aston Marte V8 Vantage Special Series 2 Apenas três modelos desse tipo foram fabricados no mundo inteiro, e todos eles estão disponíveis na garagem do Sultão de Brunei. Não se sabe o valor estimado que foi pago para cada um dos modelos, mas deve estar na casa dos milhões, assim como os outros veículos também. McLaren F1 Entre os anos de 92 e 98, foram fabricados apenas 108 unidades deste modelo da McLaren. Pode parecer bobagem, mas mais de 20 anos depois, o Sultão ainda possui este modelo zerado, estando parado em sua garagem todo esse tempo. Em leilões, o modelo já chegou a custar 23 milhões de dólares. Mas, afinal, qual o valor estimado dentro dessa garagem? Segundo cálculos feitos pelas pessoas que são próximas ao Sultão e têm conhecimento sobre todos os carros e modelos disponíveis no acervo, foi estimado que existem mais de 5 bilhões de dólares investidos em automóveis. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal fazer uma maratona curiosa? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendo você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!